...e ter uma outra saída. Por que eu achei que isso ia funcionar? Eu devo estar pirando. Se a gente fizer isso funcionar, deve dar pra ligar o elevador. Vamos tentar. Acho que o gerador ainda funciona, mas faltam algumas peças. Grande surpresa. Grande surpresa. Será que isso consertou o elevador? Acho que a gente vai descobrir. Grande surpresa. Fica longe dela, seu filho da puta. Luiz! Luiz! Vai, eu distraio ele. O que é? Merda, merda, merda. Ah, não. Linda. Caralho, como é que eu vim parar aqui? Madison, é muito bom poder conversar com você cara a cara. Porra, quem é você? O que você fez? Ah, claro. Uma série de infortúnios lamentavelmente inevitáveis. Eu não espero que você entenda tudo o que está em jogo aqui, mas... Digamos que não dá pra fazer uma omelete proverbial sem quebrar alguns ovos proverbiais. Ovos? A gente não é a porra de um urbo. Você mentiu. Você enganou e manipulou e agora tem um monstro horripilante caçando a gente. Eu nunca menti pra você. Porra, vê se dá um tempo, dona. Eu posso fazer seus pesadelos, Iri. Acabarei com todos eles. Toda essa dor. Todo esse trauma. Acaba. Você só precisa dizer que quer que eu faça isso. Onde ele começa? Talvez seja a hora de fazer algo novo. Talvez seja a hora de fazer algo novo. Talvez seja a hora de fazer algo novo. Eu vou te matar de novo, se tiver uma chance. Você não tem nada. Talvez seja a morte. A música, filho da puta! O que é aquilo? O destino inevitável. Mas e a Linda e o Sam? Não dá pra ajudar eles? Não há mais o que ser feito. Precisarão encontrar o próprio caminho. Você vem? Sim, eu só quero que esse pesadelo acabe. Vai acabar. Venha. Ela morre, né? A Agostinense vai estratificá-la, com certeza. Acho que é isso. A parte de tu cortar, né? Senão, eu vou dar a vida. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Eu vou fazer o mesmo. Sério? E o que será de mim? Aquela que serviu este mundo pra ser devorada. Eu obedecerei como seu fiel ao Selva, existindo pra brindar o seu nome. celebrando sua glória. Eu sou Lostin, e eu trouxe a entidade de si. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas essas vidas de trabalho do mundo, tudo por esse belo momento, sublime, afeção. Você já testemunhou uma transcendência como essa? Uma glória tão pura e sem pedida, muda. Vixe! BOLA DO ANO MORRER, mano. Ela sabia. A maldição das visões vai acabar logo, como foi prometido. Aqui estão as oferendas. Aguardo humildemente meu prêmio, por um serviço leal e eterno. A MENGIE A MENGIE A MENGIE Escapa. Aliás, os três juntos. A MENGIE A MENGIE A MENGIE A MENGIE A MENGIE A MENGIE Tá, daqui a gente tem uma coisa, deixa eu botar no principal, vamos alternar de novo o jogo. Não meu filho, caceta! Desculpa galera, vamos de novo. Vamos lá, sem corte, eu não vou cortar a panela, não vou deixar de evitar. Vamos só a sala de montagem, cadê onde que eu tava? Não, pudeira não... Caraca, foi traída, coitadinha. Não... É aqui galera? Não joga não... É aqui né? É aqui, a caçada. Tá, vamos de novo aqui. A gente vai dizer sim pra... Sim inicialmente, depois vamos dizer não. Onde é que tá? O que acontece? Será que emperrou quando cortaram a energia? Ai merda, foi assim que viemos pra cá. Tem que ter uma outra saída. Se a gente fizer isso funcionar, deve dar pra ligar o elevador. Vamos tentar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Bora, bora, bora. Será que só consertou o elevador? Acho que a gente vai descobrir. Agora. Vamos lá. Tchau. Fica longe dela, seu filho da puta. Não. Não, não, não. Não, não, não. Vai. Eu distraio ele. O quê? Merda, merda, merda. Ah, meu. Linda. Caralho, como é que eu vim parar aqui? Madison. É muito bom poder conversar com você cara a cara. Porra, quem é você? O que você fez? Ah, claro. Uma série de infortúnios lamentavelmente inevitáveis. Eu não espero que você entenda tudo o que está em jogo aqui, mas... Digamos que não dá pra fazer uma omelete proverbial sem quebrar alguns ovos proverbiais. Ovos? A gente não é a porra de um ovo. Você mentiu. Você enganou e manipulou e agora tem um monstro horripelante caçando a gente. Eu nunca menti pra você. Porra, vê se dá um tempo, dona. Eu posso fazer seus pesadelos e ir embora. Acabarei com todos eles. Toda essa dor. Todo esse trauma. Acaba. Você só precisa dizer que quer que eu faça isso. Eu... Eu... Eu quero. Não dá mais pra viver assim. Eu... Eu não consigo viver nesse pesadelo. Talvez seja a hora de fazer algo novo. Ah... 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 Ah! Ah, ah, ah Vai, vai! Ah! Ah, 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 ah Eu já te matei uma vez, Frank, e vou te matar de novo se tiver uma chance. É a mosca, filho da puta. Certo, agora essa aqui, ó. A gente vai fugir, né, dando de amizade com essa blusa safada. Boa também. O que é aquilo? O destino é inevitável. Mas e a Linda e o Sam? Não dá pra ajudar eles? Não há mais o que ser feito. Precisarão encontrar o próprio caminho. Você vem? Isso não é certo. Não dá. Foi mal. Se essa é a sua escolha, você não faz ideia do que vai ter que encarar. Hum, hum, hum. 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 Beleza, cara, os três se reúne, isso que eu queria, fechou Só continuar agora aqui E... Então ele era uma menina Digno da entidade A fronteira entre os mundos se rompeu, violada por sacrifício e vivência E eu serei consumida pelo poder da entidade E o que será de uma... Aquela que serviu este mundo pra ser devorada E eu obedeceria como sua filha observa Resistindo pra brindar o seu nome Celebrando sua glória Eu sou Augustine E eu trouxe a entidade pra si E aí E aí Todas essas vidas de trabalho e tormento, e todo esse belo momento de sublime perfeição chega a ser insuportável. Aqui estão as oferendas, aguardo humildemente meu prêmio por um serviço leal e eterno. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se a gente tem que fazer isso, então vamos fazer isso. Eu sei que parece extremo. Não. Isso parece exatamente o que o meu pai teria sugerido se eles estivessem aqui. As partes do filme não deviam ter sido unidas de novo. E fica com a terceira parte. Vou achar alguém. Então a gente só segue a vida? E finge que isso nunca aconteceu? Vão perguntar muita coisa pra gente. E a gente não sabe de nada. Eu desperto sem saber onde estou. Então as memórias me inundam. O nosso mundo se foi consumido por um reino vício além do tempo e do espaço. Graças a Deus. 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 É você. Conseguimos. Conseguimos sair. Nem todo mundo. Aquela garota, a Chris, ela apareceu do nada. E... e agora ia ser melhor se ela estivesse morrendo. Você deve estar certa. Eu rogo adeus para que não tenha nada dela naquela coisa Achei que você tinha morrido depois do que aconteceu Eu fui embora antes, mas eu sempre volto O que aconteceu com a Agustine? Eu a vi na hora que eu estava saindo E? Ela queria me falar alguma coisa, mas não vale a pena ouvir Que são eles? Mas eu acho que a Bonnie se devive A gente tem que continuar, vamos Mas para onde? Por que você não saiu daqui? Por que só está sentada aqui? Por que você não está vindo atrás da gente? Por que você não está vindo atrás da gente? Eu sei lá E o que a gente faz? Eu não sei E será que podem ajudar a gente? Acho que a única coisa que a gente pode fazer é se ajudar E se der para fazer alguma coisa A entidade brinca com todas as almas pela eternidade Sejam assassinos ou sobreviventes Uma provação eterna de medo e esperança Dor e sacrifício Beleza galera, eu vou ficando por aqui Eu vou tentar depois ver se a Bonnie vive E a gente faz uma gameplay Um vídeo na verdade Deve ser o evento, tá bom? Um abraço a todos vocês Cadê o botão A? Para me encerrar isso aqui Então apareceu o botão A de encerrar Espero que tenha um bom motivo Um bom motivo para isso, tá? Porque todos os jogos que a gente jogou aqui As três sinais que a gente fez Vários sinais de vez Tinha o botão A para cortar É a cena Então agora não tem Eu vou esperar para ver o que acontece E sim, é longo Então desculpa aí Que vocês pulem para o final realmente Fechou? E quando eu desenvolver aqui Acho que o meu pagamento é a minha conta Porque também só pode fazer o meu trabalho E o teu porro na minha conta E o meu aço Ah, nós vamos fazer o meu trabalho E a posição de tomar Olha lá Olha Vamos tentar E deixar o meu daquilo Mas naquilo Você que está A gente vai fazer o meu daquilo E eu estou Eu acho que Eu acho que A gente vai fazer o meu daquilo E eu acho que A gente vai fazer a minha conta E eu acho que E aí É Eu acho que Amém. 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 O que acontece? Pronto. É uma coisa de sempre. Blá, blá, blá. O melhor tempo, hein? Pronto. Ah! Ah! Whatever is down there is too dangerous. O que é isso? 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 Muito valeu!